Tiago é ligeiro na amarração. De volta para o trabalho na obra, depois de assistir a partida do Brasil, acha que o time poderia também ter amarrado melhor as jogadas e mais rápido na resposta em campo. Daria para ser um pouco melhor, mas tá bom, né? O importante é os três pontos. Mas o importante foi ter vencido. Com o uniforme adaptado para ver os jogos, o Davidson conta como foi ver a partida na obra. Nós montamos uma estrutura ali no refeitório da construtora, do empreendimento, onde foram montados dois telões e esses telões juntamente com as caixas de som. Aproveitamos a própria estrutura do refeitório. E como no futebol, aqui o intervalo também é cronometrado e depois todo mundo de volta no campo de trabalho. A gente já dá aquela esticadinha de acordo com o horário de almoço, deu uma pausinha, esticou duas horas a mais que o horário de almoço e o pessoal assistiu o jogo e retornou às suas atividades. No salão em que a Jade é recepcionista, os vestígios dos petiscos preparados para ver o jogo, lá mesmo. Dessa vez o patrão não liberou não. Infelizmente, não está aqui todo mundo aqui, o WhatsApp humano, trabalhando, normal. E aí dá vontade de estar em casa ou em outro local comemorando? Com certeza. Só de olhar aqui o WhatsApp do povo aqui comemorando fora do trabalho, já dá uma vontade enorme. Agora a expectativa é que o próximo, que será na sexta, às 16 horas, o patrão libere. Tomara, né? A gente espera, né? Ficar em casa de boa. Não é fácil para o comerciante fechar para ver os jogos. Como é um horário atípico para a gente, então fica naquele meio termo, né? Então a gente tem que fechar, comemorar a vitória do Brasil, é claro, e depois voltar a trabalhar. Dá pena que tem alguns clientes que não reem, né? Que devem estar aí nos barzinhos comemorando. Jogo do Brasil, uma hora da tarde, quebra demais o movimento no comércio. Não é só salão de beleza que retorna às atividades logo depois da partida. A Daniela, por exemplo, é vendedora de loja, se paramentou toda, assistiu o jogo aqui com as meninas, mas agora acabou a farra, tem que voltar para a loja. Sim, acabou a farra, porque agora tem que voltar para a loja e trabalhar, né? Porque o jogo acabou três horas, então das três às seis às dezesseis horas a gente tem muito chão para frente, né? Tem que vender muito ainda, né? E lembra da Jade torcendo para ver o jogo em casa na sexta? E aí, Ricardo, como é que fica? Para o próximo jogo, como é a tarde, a gente já fecha, já vai embora, né? Já comemora a vitória de novo do Brasil. Entendi, vai ser na sexta, né? Sexta-feira é um dia, para nós que somos donos do salão, né? É um dia bom de movimento, mas no sábado nós estamos aqui. Animado com a vitória. Animado com a vitória e todo mundo feliz.